Mais um vídeo diretamente do Rio de Janeiro, Brasil De S1000R, BMW S1000R Mais um dia de sol maravilhoso aqui no Rio Cara, o mar tá parecendo o Caribe aqui Tá muito bonito Eu também me amarro em praia, né, então E é isso aí, galera Tô até meio mudo aqui porque eu tô observando aqui, admirando aqui o mar aqui Eu também adoro praia, né, então Mas não posso ficar de bobeira não, depois tô uma fechada aí, né E é isso aí, galera Dando um panorama, panorama não, mostrando um pouco aí, né Um pouco não, né, todo dia esse percurso, né, pô Mostrando, mostrando pelo menos um pouco Hoje variou, tá sol Hoje tá sol, né Geralmente não tá esse tempo bom assim não, cara Hoje tá espetacular o dia, né, cara Vamos olhar pra frente agora, galera E vamos lá Como eu falei, agora eu já peguei o jeito da moto Putz, eu tô amando essa moto, cara E vamos ver, vamos ver, vamos ver Breve novidades aí, galera Breve novidades Mas eu não posso divulgar agora Então, mais breve, não vai ser troca de moto, tá Não vai ser troca de moto Não vai ser O pessoal já vai falar Já vai trocar de moto Com razão, né, pra falar, né Putz, cara, que dia maneiro, cara Como eu queria estar nessa praia hoje aí, cara Ainda mais dia de semana Porque fim de semana no Rio As praias ficam muito cheias, né Dia de semana Isso me lembra a época que eu era Minha época de colégio Tem uma coisa que eu, assim Na teoria Fala que essa moto aqui Ela tem um anti-wheeling, né Que você pode dar a mão à vontade Que ela não empina De jeito nenhum Na... Só no modo Pro Né Só que não tá no modo Pro Eu queria bem testar, mas porra Vai que o negócio não é bem assim, né Aí eu dou a mão, né Já imaginou Aí eu tô crente que, né Sei lá, se o negócio é realmente Será que o negócio é realmente Não empina de jeito nenhum Se eu acelerar tudo e soltar a embreagem Será que a moto não vai empinar Será? Aqui como vocês podem ver, cara Aqui tem uma galera Tem muita, principalmente mulher Jogando vôlei Aqui na praia Dia de semana É... Da galera profissional mesmo, entendeu Dessas aí que você vê nas Olimpíadas E tal, entendeu O pessoal joga Tem muita gente aqui do Rio de Janeiro E o treinamento é basicamente aqui, né Aqui na Barra da Tijuca Tudo aqui no Rio de Janeiro, né Lógico, não só no Rio de Janeiro Mas aqui é um lugar forte do vôleibol, né Do vôlei de praia E aí Eu como sempre Eu procuro não passar Quando tem um carro Grudado no outro do lado, né Tipo Pra não ter o efeito sanduíche Por isso que eu demorei ali pra passar Mas são coisas minhas, né Engraçado, sabe o que? A diferença é Vocês devem perceber Entre a... Eu de super esportiva pilotando E a essa aqui No caso, uma naked É que a naked, cara A troca de marcha É o tempo todo, né, cara Eu, por exemplo Agora eu tô de quarta Significa o seguinte E a moto tá, ó Eu tô de quarta E o negócio anda, cara Se eu tivesse Pô, tô de quarta 60 por hora aqui, olha só Vou acelerar, ó Se eu tivesse de quarta Com as X10 agora A moto já teria morrido Nem conseguiria, entendeu A moto não... Ou então acelerar A moto não ia acontecer nada com ela Ia demorar um tempão pra acelerar As motos é... Super esportivas Elas... Elas são muito... As marchas são muito longas E elas trabalham muito bem Em alta rotação do motor Em baixa rotação Elas não trabalham bem, entendeu Elas ficam xoxas Querendo morrer E no caso As naked Essa é uma diferença bem grande Que eu senti Da relação entre as marchas Tudo isso aí É... No caso as naked Não As naked São... Motos que você... Caraca Essa moto é das antigas aí As naked São motos Que a relação é muito curta Das marchas É... As X10 já... O pessoal até reclamava Pô, só fica de primeira De segunda No máximo de terceira Não é claro, pô A primeira marcha das X10 Vai a 180 A 170 Eu... Eu de segunda marcha Praticamente Eu... Cara Só passava a terceira Quando eu tava no aterro Entendeu Porque a moto é muito... As marchas são muito longas A moto não trabalha bem em baixa Então assim Não existia nem passava a quarta marcha Só em estrada Entendeu Ou no aterro do Flamengo Nem isso Seria só mais pra estrada Ou track day Porque, cara Não tem pista Entendeu Na verdade E a moto não Realmente não é urbana Né Essas super esportivas A... A relação Das marchas Da... São... O negócio é absurdo, cara É a velocidade Que chega às marchas Né Cada uma delas Né Essa aqui já... Você já consegue Como eu falei Eu posso estar de primeira Segunda Terceira Quarta marcha A 60 por hora Entendeu Tanto faz Quer dizer Tanto faz não Mas... Você consegue Entendeu O lance do quickshifter Eu já senti a parada aqui Ele funciona bem mesmo Quando você tem uma pista livre Pra você... Pegar e mandar ver Acelerar mesmo Entendeu Pra passar a marcha Tipo agora assim Mais tranquilo Ele não é muito bom Quando eu acelero Sim Aí ele vai Entendeu Entendeu galera Mas pra... Quando eu tô na marcha Mais do que eu tô Numa velocidade Mais ou menos Não tô acelerando Na hora Eu punho muito Até tô mantendo estável Ou acelerando pouco O quickshifter Ele fica meio Não fica tão bom Assim como se eu tivesse Acelerando Entendeu Chegamos em Copacabana Estamos em Copacabana Visual Ah uma coisa Que eu queria falar com vocês Tem na verdade Duas coisas Uma o pessoal Me pergunta assim Pô cara Hoje eu tenho que elogiar O negócio tá bonito Mesmo aqui Acho que o cara Me reconheceu ali O cara gritou Ô Fernando O cara do... Não sei se vocês viram ali Acho que é entregador de gelo O cara Ô Fernando Fez um sinal lá pra mim Isso é maneiro A galera me reconheceu Andando aí na rua Até esqueci o que ia falar Galera Minha cabeça não está legal Ah Sei lá o que eu falar Vamos dar um alô aqui Ah O pessoal me pergunta muito assim E o... Pô No Rio é tranquilo De morar Essa é uma pergunta Que eu recebo direto O pessoal vê meus vídeos aí Aí pô Porque parece tranquilo Como é que é Na verdade é o seguinte Eu sei porque eu tenho família Que não é do Rio de Janeiro Tá E... A parada é o seguinte Galera Quem não é do Rio Só vê desgraça no Rio Na televisão Ah que eu não sei o que Foi invadido Que teve morte Que o pessoal fica apavorado Entendeu Quem não é do Rio Quem não é do Rio Acha que isso aqui É lógico que aqui é uma cidade Pô Tem violência Óbvio que tem Mas assim Realmente quem não é do Rio Acha que isso aqui é Tipo assim É o Iraque Assim Entendeu Que a parada é Em qualquer momento Você vai sofrer um assalto Ou sei lá Alguma coisa Não é assim Entendeu Óbvio que não é assim Com certeza não é assim Entendeu E assim Eu acho Assim Eu tô acostumado Né também Eu sei Eu até comentei Em alguns vídeos Eu sei onde andar A que horas andar Então por exemplo É Se você souber Se você não for um cara Cara É até difícil de explicar É assim Por exemplo Você tem o direito De usar um cordão de ouro Óbvio que você tem Um cordão de ouro é seu Você comprou com seu dinheiro Você pode usar Se você quiser Certo Aqui no Rio Eu te respondo assim Errado Que porra é essa Maluco Fernando Mas o dinheiro é meu Eu comprei Eu gosto de usar cordão de ouro Não Eu tô te falando assim Todo mundo Que eu conheço Inclusive meu pai Já foi duas vezes Assaltado Na praia Por causa de cordão de ouro Fininho Não é cordão de ouro Grossão não Cara Cordão de ouro Ou celular Iphone Essas coisas na mão É Você pegar um Iphone Por exemplo E ficar no centro Do Rio de Janeiro Falando no celular Nem eu faço isso E olha que eu sou grande Pra caralho Mas nem eu faço isso Porque é lógico Que eu vou ser assaltado Eu tenho certeza Assim Que se eu tiver Com cordão de ouro Também Sei lá Aqui em Copacabana Porra O risco de assalto é enorme Entendeu Mesmo do meu tamanho Vai chegar um cara Com arma Vai botar Na minha cabeça Então assim Ah mas porra Então é uma merda Né cara Cara É o que eu te falei Eu já conheço As manhas Aqui do Rio de Janeiro Entendeu Então por exemplo Eu nunca vou dar esse mole De usar um cordão Um cordão de ouro Mesmo que eu goste Entendeu Não vou usar Eu não vou usar um iPhone Ficar tranquilo Entendeu Tipo porra No mundo da lua Não vou fazer Porque eu sei Que o risco de assalto É enorme Entendeu Então assim Tem essas coisas Que cara Você tem que se acostumar Né cara Mesma coisa As vezes vem um gringo Aí Pô o cara com uma câmera Foda de filmar Cara Meu irmão Vai roubar o cara Entendeu Sim Vai roubar Ah mas então O Rio de Janeiro É uma bosta O pessoal pode pensar Eu falando isso Cara Olha só Se você souber Tomar os devidos cuidados Tá Ou seja Se você for malandro O mínimo de malandro Se você saber Que existe sim A bandidagem Você Porra cara Você Eu nunca fui assaltado Entendeu Os meus amigos A maioria não foi Agora Nessa situação de Por exemplo De cordão de ouro Cara O que eu já conheço De mulher e de homem Cara Que foram assaltados Em função de cordão de ouro Ou de coisa de ouro Ou de relógio caro Tá entendendo É absurda a parada O negócio Realmente O pessoal assalta mesmo É cara de bicicleta Os caras vêm do nada Cara E vou te falar Sabe identificar A diferença entre ouro E bijuteria Tá Você acha que não O cara no olho Ele já bate O olho já sabe Tá É pessoal profissional Nessa parada Então assim Realmente cara Se você der mole No Rio de Janeiro Principalmente em relação A essas coisas Que eu tô falando Cordão de ouro Iphone É Esse tipo de coisa Né cara Cara Você vai ter um risco Grande de ser assaltado Vai ter Isso aí com certeza Cara Ainda mais Em alguns determinados lugares Vai ter Então assim Por exemplo Outra coisa Eu quando eu tava de carro Só andava de vildo fechado Aí você vai falar assim Pô Mas eu gosto de andar de vida aberta Eu não quero ar-condicionado Tudo bem É um direito seu Mas eu não fazia Conheço vários caras Amigos meus Amigos assim Não é Alguém que eu já ouvi falar Não Amigo meu mesmo O cara tava de vidro aberto E meteram arma na cara dele E levaram o carro Entendeu Então assim Realmente É Você vê que a maioria dos carros aqui Quase todos Estão de vidro fechado É muito difícil Ver alguém de vidro aberto Pode reparar Repara nos meus vídeos aí Mais o pessoal que Que tem carro de trabalho Entendeu Que anda de vidro aberto Mas você vê a grande maioria Vido fechado E não é por causa do ar-condicionado não Mesmo no inverno Com frio Caramba A quatro é vidro fechado É isso o filme Na grande maioria dos carros também Entendeu Então assim Pô Um salve pra galera do Botafogo aí Que eu nunca falei Tô sempre passando pelo Botafogo aqui Surgiu o que ela falou Pô Passa pelo Botafogo aí Sempre Então salve Para a galera Botafoguense aí do Brasil Mas então é isso Né galera Você vê Pode ver As coisas que eu tô falando Repara aí Se tem vidro aberto Algum aqui É porque o pessoal Já se acostumou Entendeu Então pra quem tá malando E acostumado E já sabe As coisas que não podem fazer Será que alguém escrever né O manual Como não ser roubado no Rio de Janeiro É muito simples cara Vidro Vidros fechados De preferência Um insufilme Nada de bolsas Ou mochilas Ou esse tipo de coisa Em cima De Banco de carro Não colocar os seus pertences Não colocar os seus pertences também Dentro do carro E sair do carro E deixar o carro É Sei lá Não ficar à vista com o seu carro Não usar Em potência Alguma cordão de ouro Ou se usar Meu irmão Vai de galera Ficar esperto pra cacete Não utilizar celulares caros Em lugares muito cheios Ou na praia Principalmente no fim de semana Fim de semana De olho Em tudo que se levar na sua mão E na sua Tudo que puder ser Pego por alguém correndo Ou seja Não ficar com a mochila na mão De bobeira Mochila nas costas E é isso aí galera Esse é o manual do Rio de Janeiro E bem vindos ao Rio de Janeiro Né cara Não, mas é sério Essas coisas que eu falei São sérias Mas é que tá Já É que nem você se acostuma Entendeu Então assim Pra quem faz isso Pra quem é malandro Cara não vai ter problema Entendeu E assim Principal cuidado Que eu recomendo Quando a pessoa Olha a Rapsol galera Caraca Olha Scooter da Rapsol Essa é a maneira Vocês viram? Eu nunca tinha visto Eu já vi uma vez Numa Num evento de moto Mas eu nunca vi andando Uma scooter da Rapsol Maneira Eu nem sei qual é a cilindrada Essa é 100 cilindradas Essa aí né Então galera É É isso né cara Não se envolver Com o tráfico de drogas Também óbvio Isso aí não precisa nem dizer Isso também Aqui no Rio É complicado Tirando isso Cara Vai ser feliz Meu amigo Porque é tranquilo Tirando isso que eu falei Não dá chance É o azar Resumindo Não é que você vai ser assaltado Mas não dá chance É o azar Cara O cara que anda de cordão de ouro Aí anda 100 dias Não é assaltado E de repente Ele vai andar um E vai ser Entendeu E aí Se vocês quiserem Qualquer dica aí Do Rio de Janeiro É só falar Ah E por último Que eu esqueci de falar Atenção total no mar O mar do Rio de Janeiro É um mar muito bravo De correnteza Entendeu Pra quem não tá acostumado É A parada É sinistra pra cacete Entendeu Então assim Não sabe nadar Não tá acostumado Vai com calma na praia Que o que eu mais vejo Também é afogamento aí Ou o cara quase se ferrando Tendo que vir em helicóptero Pra resgatar o cara Isso também é perigoso Tirando isso galera É só alegria E curtir o visual E a beleza do Rio de Janeiro Ah E você é guia turística Então valeu galera Um abraço pra todo mundo Quem não tá inscrito Se inscreva no canal Fernando Moto Canal de moto Óbvio E Tamo junto galera Felizão com a BMW Minha primeira BMW Da minha vida Consegue Tchau 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 Obrigado.